ah nossa mano ai que dor de cabeça véi nossa mano que chão duro véi na moral como é ruim dormir no chão véi mano tem que comprar uns móveis logo mano tô com pouco dinheiro aí véi nossa mano tenho que dar um jeito de comprar logo novos móveis pelo menos uma cama levantar aqui porque é louco véi ai nossa como o dia tá lindo hoje mano ué a lua tá aparecendo ali ó do nada mano você quer meu celtinho deixei o celtinho no sol é mas mano eu tinha tá com um problemazinho aí no motor vou levar ele na oficina nova que abriu ali agora para dar aquele reparo né meu parceiro daquele jeitão mano olha aí ó mano o celtinho tá lindo hein tá lindo mano tem um celta mas não tem um móvel dentro de casa mano é situação mas enfim né mano é a vida vou partir lá para a oficina daquele jeitão e só uma acha rapaziada aí ó vou voltar aqui sair na manhã aqui para não bater nenhum carro né e mantendo algum passarinho morto ali rapaziada matar o passarinho passa aqui no mercado para comprar um lanchezinho véi deixar o carro no meio da rua mesmo peraí tiozão peraí não bate meu celta não passar aqui no mercado para comprar um lanche vizinho aqui alguma coisa mano eu ver aqui amanhã vou ver se não tem um uma coca zero não pegar uma coca aqui para tomar e tomar no caminho já era não tinha eu peguei aquela coca ali né agora eu vou partir para a oficina mano é louco mas é legal solteiro aqui mano parte lá para a oficina nova que abriu aquele jeito a dona maria tá boa vendendo verdura hoje aí mano na volta vou passar aí para comprar aquela verdura também e é isso mas não vou forçar muito carro não né eu não sei o que é que tá tá pegando no motor véi e é isso simbora rapaziada estamos chegando já na oficina aqui ver se o meu parceiro tá aí né mecânico amigo meu não chegar aqui filho é isso mano tem logo um trem aqui doido cara tá mexendo com o trem também vai segurando o passeio aí vamos tentar colocar esse carro aqui na rampa né velho deixa eu ver se eu consigo vai colocar o carro aqui na rampa que é um pouco complicado aí eu acho que foi eu acho que foi acho que foi chover ae mano foi show de bola carrinho aí ó eita mano arranhei o carro não sei onde que eu vou ficar com esse carro mano a moral mano putz deu ruim rapaziada deu ruim aí jubileu você dá um trato lá no carro aí mano vou tá esperando ali beleza aí dá aquela mexida no celular enquanto o jubileu não arruma meu carro ali né ele botou o funcionário dele para arrumar meu carro jubileu só fica ali paradão enquanto funcionário tá arrumando o carro ali né já era ficar aqui aguardando mano agora eu vou ficar aqui nesse galpão aqui eu achar algum canto aqui para mim sentar tá ligado porque isso é louco mano sol tá muito quente e é isso rapaziada só macho mano vamos só aguardar aí né já era sério é louco rapaziada até me deitei aqui né mano para dar aquela relaxada aqui aí ó mano apreciando a vista aí aí ó esse galpão aqui não sei nem de que é mano não sei nem de que esse galpão aqui me deitei aqui para dar aquela relaxada aí aí rapaziada tô aqui de boa o mano chegando ali com o palão vai segurando o opala do parceiro ali rapaziada não atenção que da hora mano cê é louco op demais vou para do parceiro que chegou ali mano olha aí ó tô aqui de boa dando aquela relaxada e o parceiro o parceiro ali mano e ala mas tô numa preguiça mano de ir lá na oficina ver aquele parceiro lá mano aquele opala ali do parceiro cara você tá doido mano fica aqui de boa relaxada sentado aqui né e já era e com aquele maluco de carroça olha o maluco chegando de carroça ali ó que isso aí o genão e aí geno qual foi parceiro salve olha o carro carroça que essa carroça aqui ó meu parceiro mano deu ruim aqui tá ligado eu pego pegar o carro do coroça coroa saiu tá ligado eu peguei a carroça dele mesmo aí filha ó brincando oxe vai batendo mecânica aí meu filho esse cara aí mané esse cara que é um mecânico é é mano ele é o dono aqui tá ligado ele tem um funcionário aí que fica trabalhando aí mano ah esse aqui é o é o tal do né gente que isso meu parceiro ó é tá ligado né é o minoxidil tá comendo no centro vixi fiol tá é doido que mais aí como é que é o dos projetão aí mano como é que vai ser os projetões se eu tinha aqui ó mano eu tô eu não liguei para minha barbeiragem não mano coloquei esse céu tá aí para arrumar um problema no motor aí que eu não manjo muito tá ligado aí eu acho que ela já arrumou já mano tenha tempo que eu tô ali esperando velho tô percebendo mano mas é isso eu tinha tá chave também cadê o teu carro meu carro tá aqui do lado logo meu carro não né do meu vô parceiro o palão aí ó tá passando a mão do carro do homem velho tá igual eu o carro emprestado tá ligado eu vejo o palão aí mano fiquei babando e placa preta ainda menino não é placa cinza aqui porque a placa cinza aqui ó não liga a placa dele tá dentro do carro ali ó mas é bonitão hein mano o palão doido você tá doido meu parceiro mano mas que que é isso aqui mano geral de carro de carroça mano pô qual foi mas só porque eu sou o mais pobre lá na faculdade mano mas esse cavalo aí é como ele é feroz mano mano ô Wagner deixa eu dar uma volta você trouxe o cavalo aqui para que mano para dar manutenção no cavalo foi na estripa rapaz não foi no cavalo não foi aqui no nas roda aqui tá ligado a carroça tem roda tem suspensão tá ligado tá ligado tá ligado e para mostrar para vocês também a reação de vocês aí também né velho pode dar um rolezinho de cavalo mano bora 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 dá para entrar todo mundo aí nessa parada vamo bora vamo bora e cadê aí entra aí acho que não dá não hein parceiro só dá nós aqui mesmo vai vocês lá então vai lá vai lá fica por aí para ser por essa chave vai lá falou falou segura aí mano segura aí que eu não sei dar de cavalo não primeira vez velho primeira vez mano bate esse cavalo aí para ir devagar parceiro vai bater no que isso cara mano quase que eu não para velho você é louco que isso mano que isso é um cavalo aí que isso cara esse cavalo é muito bravo quase que não para velho você tá doido velho vai tu arregaçou o cavalo no carro mané o cavalo aí como é que ele tá andando irmão mano espera aí deixa eu ver se o cavalo tá de boa aqui velho deixa eu ver se o cavalo tá suave aqui mano pega aí você tá suave meu Deus tu deu arranhadinha aqui na pato eu acho mano cara mano rebem deixa eu dar uma maçã aqui toma cara toma 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 aí aí vai vai no toque aí vai no toque aí meu Deus cara mano vambora cara até louco meteu marcha mané cadê não acho que é aqui é aqui mesmo é aí ó que isso cavalo vai com calma o cavalo que é isso cara nossa senhora mané aqui ó a ferradura dele aqui não tá bom não pô tá bom não cavalo mano quase que eu bati no carro ali mano esse cavalo aí você é doido não porque o cavalo aqui do Mucuru aqui veio gostou velho ó aqui aqui é um cavalo mas aqui tem potência tá ligado mano deixa eu pegar meu celta aqui que eu acho que já ficou pronto velho vai lá vai lá vai lá nossa mano caraca machucar machucar o braço aqui mané que isso cara toma cuidado aí cara toma cuidado aí é louco mano tá sangrando aqui o bagulho tá louco mano você é louco tô vendo mas e aí é qual vai ser vai fazer o que vocês agora mano mano tô indo pra casa lá tá ligado lavar a carroça do meu pai ali você nem vai me dar uma taca tá ligado mano ô juni tu mora onde ô juni tu mora onde eu moro bem no outro lado ali ó e tu rei tu tá morando onde cara tô morrendo na favela ali mano qual qual favela uma favela aqui perto mano tá ligado aquele ali no meio do mato uma que tem aqui atrás é o moro lá também meu parceiro é louco meu parceiro agora sim então é sério na favela velho como que a gente nunca se encontrou lá no parceiro ou mano eu cheguei agora tá ligado foi essa semana aí que eu brotei para lá mas você mora lá vai me levar lá como é que vai ser que bora lá mano vai ter um barzinho lá que vai vai ter um barzinho que vai estralar o som lá hoje meus amigos o louco enfim ó só o homem vambora 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 lá mano lá vambora 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 já eu conheço a favela tio vambora meu parceiro vou nem voltar para casa para devolver o pocotó do curu tio vambora 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 com calma aí reis porque o juni é café com leite com leite é mesmo calma hoje menina vai devagar mano